Fala, galera! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Gessimário. Para quem não me conhece, eu sou o João Francisco. Galera, eu hoje vou fazer uma compra pelo WhatsApp. Eu estava olhando na internet, eu vi o site do mercado aqui da minha cidade, e ele estava falando que é possível a gente comprar pelo WhatsApp sem pisar na loja. Então, eu vou experimentar e aproveitando e fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que funciona. É a primeira vez que eu fazer isso, então deixa eu entrar aqui no site deles. Pera aí. No site não, né? No WhatsApp, porque eu já gravei o número. Aí, galera, já estou aqui no WhatsApp. Eu vou abrir aqui a conversa, já mandei uma mensagem para eles, e eles mandaram isso aqui para mim. Seja bem-vindo, de compra no canal do WhatsApp, porque eu posso te ajudar. Agora, eu vou mandar mensagem para eles, perguntando como que funciona. Vou colocar aqui, olá, como funciona. Fazer a compra pelo WhatsApp. Pronto, aí eu mandei a mensagem. Vamos ver se eles vão responder, se demora muito ou não. Então, a tecnologia está chegando, né? Agora é possível fazer as compras do mês sem sair de casa. Já deu como eles lerem aqui. Aí, galera, demorou um pouquinho, mas eu vou responder aqui. As nossas compras têm um valor de R$1.150,00, mais taxa de entrega, dependendo da filial. Mais próximo de você. A nossa forma de pagamento será pelo cartão de crédito ou ticket. O produto, juntamente com a promoções, é equizenares para que você possa efetuar a sua lista de compra. Aqui, na central, trabalhamos com dois tipos de lista. Quais sejam a lista orçamentária e a lista de compra direta. A lista orçamentária, nada mais do que é fazer todos os orçamentos de sua compra, aqui na central, antes de passar pelo pedido para a filial. Aqui, galera, estão explicando como funciona. E é importante frisar que os valeiros podem sofrer alterações. Já a lista de compra direta é a mais prática. Você manda para a central sua lista de compra e ela será formulada e repassada para a filial para fazer a separação dos produtos de entrega. Ah, galera, entendi. No caso aqui, eu vou montar minha lista e vou mandar para eles. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu estou com dúvida ainda, né? Pronto, perguntei sim que eu vou mandar na lista e quanto tempo demora para eles me retornar, né? Com o valor. Ah, já está respondendo. Agora está fácil. Já estou com a atendente aqui. Agora está fácil. Estou conversando com ela. Pois é, galera. Achei que ela já ia mandar aqui alguns ítens e a gente escolheria. E ia fazendo a compra, igual lá teria um supermercado online aqui, uma bandeja online aqui no site. Mas como eu não usava, pediu para a gente fazer a nossa lista. Eles vão fazer a seleção lá no supermercado e depois mandam o retorno. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não tem previsão, não. Porque depende muito do movimento da loja. Normalmente informamos que a componagem demora para ser finalizada. Ah, tá. Já que eu estou com a atendente, vou perguntar ela aqui. Ou ela ou ele, não sei quem está mandando mensagem para mim. Em questão, se eu tenho que pagar antes ou pago depois, né? Aí, já perguntei aqui se eu só realizo o pagamento quando meus produtos for selecionados. Deixa eu ver que já vai responder. Que são as dúvidas que a gente vai tendo, né? Esse tipo de serviço aqui está no início. Eu não sei se é por causa da pandemia ou que estão informatizando mesmo o modo de atendimento. Mas no início sempre tem algumas fares, sempre tem alguma demora. Mas com certeza que se isso pegar mesmo e for à frente, mais gente começar a usar, eles vão atualizando e vai ficando cada vez melhor. Eu fiquei curioso, por isso estou fazendo essa tentativa de compra aqui e resolvi gravar aí para mostrar para vocês. Achei muito interessante isso aqui. Uma novidade muito boa. Ah, galera aqui, já responderam. O pagamento é no ato da entrega. Ou seja, quando a minha compra chegar aqui em casa, aí eu pago. Informando o valor total antes de sair para a entrega. Ah, vou colocar aqui, ok. Então, vou mandar minha lista. Aí, galera, vou chamar minha esposa aqui, né? Porque ela que sabe que as coisas estão faltando aqui em casa, para fazer uma lista. Meu bem, já desacupou aí? É, meu bem, eu estou fazendo aqui a compra pelo WhatsApp. Aí a minha pediu para fazer uma lista aqui, ó. Aí o que nós estamos precisando? Fala aí que eu vou mandar a lista para ela. Tem que ser... Vai anotar aqui tudo? Vai anotar aqui e mandar para ela. Aí depois ela vai fazer o orçamento e vai mandar o... Aí a compra vai falar que a compra foi feita. Aí é que nem a gente compra outras coisas. Aí quando chegar o caminhão aqui, aí a gente paga. Com a compra. Aí ela falou assim, qualou? Minha tem que ser 150 reais. 150 reais hoje não dá nada, né? Meu Deus do céu, o que tem na minha mente agora aqui? Vamos lá. Vamos digitar aqui. Sabonete. Não, não é assim não, minha. A quantidade de sabonete. Eu vou colocar, né? Sabonete. Não é assim não, desmocha. É com o que, então? Coloca a quantidade de sabonete primeiro, para depois colocar o nome de sabonete. Desmocha. Deixa eu fazer minha lista. Sabonete. Quatro unidades. Agora eu coloco. Quatro unidades, tá bom? Qual sabonete? Não, vai escolher o melhor lá, ué. Vai escolher o melhor lá. Vai escolher o mais caro. Coloca aquele que a gente está usando ali. Qual? Álbum. Sabonete Albany. Coloca. Posso passar? Quatro. Quatro unidades. É... Eita, só que se eu dar a gente aqui, ele vai... Tira unidade, ele é quatro. Quatro unidades. É... O que mais? Pula para baixo aqui, ó. Não, se pular, ele via. Aqui é diferente. Pode café moído. É pó de café. Moído. Moído. Meridional. Meridional. Extra forte. O que mais? É... Tempero completo sabor a mim. Um pacote, papel higiênico. Nive. O que mais? Pô royal. Fermento químico. Vai lá, vem na cozinha, então. O que falta, já que você não está sabendo de mês? Não, não, meu filho. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, gente, já fui lá na cozinha ver o que está faltando. O que ela não está sabendo de mês? É... Arroz não precisa. Ah, vou colocar meu vinho. O que mais, mãe? Vamos? Vamos, moço. Está demorando. Bota aquele clube social. Dois pacotes de clube social. Ah, ok. É... É... Com doze, tá? Biscoito, clube social. O que mais, mãe? Bota leite, João. Para não acabar logo. Leite está caro. Tem um lá que está barato, leite. Leite integral? É. O que mais? Creme de leite. Três caixinhas de leite. Creme de leite. E uma leite condensada. Leite condensado. Aí, galera. Estou montando minha lista aqui para mandar... Ah, João. ... para o mercado via zap. E vamos ver o que vai dar, tá? Já deixa lá que você estiver gostando do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários. Se quiser que eu faça outra compra aqui, em outro mercado, outra coisa assim. Deixe sugestão de vídeo aí nos comentários, galera. E eu vou seguindo aqui. Dois cracos de tomate. Quase terminando minha lista. Ela falou que o mínimo do valor é 150 reais. Mas pelo que a gente colocou aqui, ia estar beirando. Dois cracos de tomate. É, cracos de tomate. A mulher está lá na cozinha olhando o que precisa para comprar. Para a gente não comprar coisa aí. Preto e leite, tá? Indevida, né? É, extrato. Preto e leite. De tomate. Ah, manteiga, João! Aí, ó. Manteiga. Galera, eu acho que já deu aqui a nossa lista. O valor é de 150 reais. Eu acredito que sim. Vou dar pausa nesse vídeo. E quando a mercadoria chegar aqui, eu volto a filmar para encerrar, para terminar o vídeo aqui para vocês, beleza? Para me editar e colocar aqui. Mas espero muito o seu like. Espero aí seus comentários. Se estiver chegando no canal aqui agora e não for inscrito, se inscreva aí para ajudar a gente a bater os 10 mil inscritos até o final do ano. E já vou enviar a lista para ela aqui. Isso aí, galera. Agora eu vou aguardar. Ela vai dar a resposta aqui do seu valor deu ou se tem que acrescentar mais o item. Eu vou ficando por aqui por enquanto. Quando a mercadoria chegar, que eu já falei, eu termino o vídeo. Galera, a minha compra que eu fiz lá pelo zap já chegou. Está aqui na caixa. Aí eles trazem aqui o comprovante que foi passado no caixa lá. E a minha lista está aqui dos produtos. O valor todinho, o total que deu aqui na minha compra. Eu fiz... Foi uma compra experimental também, né? A primeira vez para fazer o teste para ver como que vinha, qual a qualidade do produto. Deu 164,62 reais. Ele deu um descontinho ainda para mim. Beleza? Agora vamos ver os produtos, né? Aí, galera. Agora eu vou conferir aqui o produto que veio, né? É a gente que escolhe a marca, a quantidade, o tamanho. Tem que colocar tudo certinho. Fazer uma lista mesmo. Que eles fazem a compra e mandam certinho. O papel higiênico. Veio. Ó, o nosso clube social com 12. O amaciante, ó. O bom biju. O tempero completo. Nessa compra também peguei um fermento químico. Fermento em pó químico. Ou leite. Eu não pedi a marca Italac. Só falei leite integral. Mas mandaram Italac. Muito bom. Gostei. Três caixas dele. Galera, também aqui, ó. O leite condensado. Eu falei só o leite condensado. Mas não falei a marca. Mas mandou o Triângulo. É a marca boa também. Gostei. O sabão em barra. Eu pedi o TIU mesmo. Com cinco unidades. Confere aqui. O creme de leite. Eu também não falei a marca. Mandaram o Camponesa. Muito bom. Gostei desse também. O Bombril. Eu pedi mesmo essa marca Bombril. Que é a parte de aço. Ovo de codorna. Também não falei a marca. Só falei que era ovo de codorna. Dessa cartelinha aqui. Veio o Santa Maria. De boa qualidade. O detergente. Eu pedi o TIU mesmo. Neutro. Tá aqui. Três. Tirar aqui. E veio aqui também. Que eu pedi. O multiuso. Veja. Veio certinho. O pote de café. Eu tinha pedido aquele que é moído na hora. Mas veio esse aqui empacotado. Mas tá correspondendo. Que é o Meridiano. Meridiano. Extra forte. Foi o que eu pedi. Pedi também. Na minha lista. O sabonete para Molive. Quatro. Veio eles. Sortido. Tudo para Molive. Gostei também. Muito bom. Uma boa seleção. Pediu um extrato de tomate. Então. Muito bom. E aqui galera. Para fazer o teste também. Eu pedi. Os congelados. Eu pedi um quilo de. Coxinha da asa. Tá aqui. Meio quilo de linguiça calabresa. Também tá aqui. E. Uma manteiga. A manteiga original. Da Alimil. Que foi essa marca mesmo que eu pedi. Tá aqui. Já vou guardar na geladeira. E para terminar aqui. A minha lista. Minha compra. Eu pedi um vinho. Sinuelo. Suave. Tá aqui ó. Muito bom. Gostei da compra. Veio super rápido. Não demorou. Foi aí galera. Tá aí minhas compras. Vocês viram que eu fiz isso aí pelo zap. O mercado aí pelo zap. Primeira vez que eu fiz. Para testar. Gostei muito. Veio os produtos realmente que. Eu escolhi na lista. Que eu selecionar. O que fiz. Se a lista eu mandei. Vai dando like. Se gostou aí do vídeo. Deixe seus comentários. Que nem eu já pedi. Se inscreva no canal. Se estiver chegando no canal aqui agora. Não for inscrito. Para ajudar a gente a bater. A nossa média de 10 mil. Até o final do ano. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Gostei muito da compra. Foi super rápido. Mais ou menos duas horas. Depois da confirmação aí. Do meu pedido. Chegou aqui certinho. E. Eu acho que vou fazer mais compra. Sim. Gostei. Bem que a gente não tem a correria. Que eu tenho tempo de alas de mercado. Mas eu gostei muito dessa compra online. E é isso aqui. Vou ficando por aqui. E eu espero vocês. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?